O bicho está pegando nos Estados Unidos. O Jimmy Jordan, o presidente do comitê judiciário, ele enviou uma carta para chefe do FBI questionando o envolvimento do FBI com as ordens do Alexandre Moraes, com a situação do Lula, o envolvimento do FBI com essa ditadoria que está acontecendo no Brasil. Meu amigo, o bicho está pegando. O Alexandre Moraes certamente não está muito contente com o que está acontecendo aqui. E nenhum esquerdista pode estar contente, porque o bicho pode pegar. Imagina se o presidente Donald Trump ganha. Galera, lembrando você que o Jimmy Jordan, que você está vendo aqui no nosso vídeo, ele é uma das pessoas mais próximas ao presidente Donald Trump, é um grande admirador do presidente Donald Trump, e tem os maiores poderes dentro do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos. E ele está questionando o FBI. Eu sou o Fábio, eu quero explicar para você tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Foi ontem à noite, estourou essa bomba, e a gente vai chegar no Brasil agora fresquinho, com exclusividade para você. Certamente, daqui a algumas horas, todo mundo vai começar a falar disso, mas você já estará sabendo. Então vamos lá, dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos, joga lá no grupo, para que o seu amigo entenda que agora está envolvendo o FBI também. Vamos lá ler isso aqui para você entender. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a matéria principal. Eu vou tirar a matéria principal, e eu vou botar o documento, aqui estão os documentos oficiais, a carta oficial que é do Congresso, pelo Jim Jordan, falando exatamente isso. Aqui a carta oficial do Congresso, o Congresso, The Congress of the United States, está todo aqui, aqui está falando todo o depresado, o diretor. Aqui, olha. O comitê do judiciário e do subcomite selecionado para o armamento, o governo federal está supervisionando como até que ponto o poder executivo coagiu ou conspirou com a imprensa e outros intermediários para censurar o discurso legal. Escrevemos sobre relatos de que o federal bureau, investigueiros, quer dizer, o FBI, está trabalhando com o governo do Brasil, entrou em contato com dois residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista, alvo de ordens de censura do governo brasileiro. Para promover nossa supervisão, o subcomitê seleciona e examinou com os governos de outros países, incluindo do Brasil, tentaram censurar o discurso online. De acordo com relatórios recentes, o governo brasileiro está tentando coagir o X Corporation, contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estarem espalhando desinformação. Depois que X apoiou a liberdade de expressão online, um juiz brasileiro abriu um inquérito sobre o X e seu proprietário, Elon Musk, por se recusarem a ceder às exigências de censura no Brasil. Aqui eu quero só mostrar para você os documentos oficiais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar todos esses documentos oficiais, você pode ver, eles são traduzidos em português para que o povo brasileiro entenda, e eu vou enviar, vou jogar lá no nosso grupo, e você vai ter todo o acesso. Agora vamos aqui à matéria, vamos pegar a matéria aqui para a gente ler o que está falando a matéria para que eu possa explicar para você tudinho do que está acontecendo. Vamos botar assim, pronto, aí você fica vendo de uma maneira melhor, não precisa atrapalhar. Vamos lá, vamos lá. Câmara investiga o suposto papel do FBI na repressão aos críticos. Pessoal, entenda que essa tradução, uma tradução feita rápido no Google, e nós teremos alguns erros de português aqui. Então, ajuda a gente aí, tá bom? Porque é uma tradução feita rápido, o Google traduz, você sabe que às vezes saem uns erros assim, tá? Então tenha paciência com a gente. O presidente do comitê judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatos de que a agência contatou americanos em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, o Christopher Wain, na terça-feira, pessoal, olha isso ontem à noite, terça-feira, quarta, ontem de ontem à noite, né? Buscando respostas sobre o relatório vindos do Brasil, que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repreensão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu ao FBI o prazo até às 17 horas do dia 4 de julho. Então, o governo americano, o Jim Jordan, ele deu o prazo até o dia 4 de julho para que o presidente do FBI venha falar com ele. Claramente, vocês sabem que eu estou em contato com o meu deputado federal, vou mandar todos esses documentos para ele, para ela, desculpe, para que ela também entre nessa briga, né? No Brasil, meios de comunicação informaram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, entrou em contato com dois residentes nos Estados Unidos, incluindo o jornalista, alvo de algumas das ordens de censura dos tribunais brasileiros, diz a carta de Jordan, obtida pelo Daily Mail, Daily Mail é o nome do, do, Daily Wire, desculpa, aqui está traduzido errado. O republicano de Ohio passou, então, a apontar o histórico recente de trabalho da agência com comunidade de inteligência da ucraniana para sinalizar as contas de cidadãos norte-americanos nas redes sociais. A recente divulgação do FBI levanta preocupação sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro, a liberdade de expressão incluindo a liberdade de expressão nas plataformas digitais. É uma parte fundamental e necessária da sociedade democrática e justas, continuou Jordan. O Supremo Tribunal do Brasil lançou uma investigação sobre discursos alegadamente odiosos ou subversivos à lei à ordem, tendo como alvos os críticos do governo de outras redes sociais, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o congressista americano citando o presidente Bolsonaro. Para compreender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, escreveu Jordan. o comitê do judiciário está solicitando que o FBI entregue uma série de documentos e comunicações relacionadas às negociações relatadas pela agência com o governo brasileiro. Então, o congresso americano, o gringo, ele exige, é uma exigência que o FBI comece a entregar documentos, comece a entregar os documentos, comece... os documentos que conectam o FBI com o Brasil. Então, o que eles estão falando aqui é o seguinte, que o Alexandre Moraes deu ordem ou pediu para que o FBI, agente do FBI, investigassem americanos aqui nos Estados Unidos. Isso é um absurdo total. E isso aqui é uma coisa totalmente contra a lei que vai dar, vai pegar feio. Vamos lá. O rico empresário de tecnologia, o Elon Musk, foi envolvido na investigação do tribunal depois de dizer que sua plataforma X estava sendo ameaçada com multas e seus funcionários ameaçados com pena de prisão, a menos que cumprissem ordens judiciais para retirar algumas contas. Musk, um autoproclamado defensor da liberdade de expressão, classificou as ordens judiciais como ilegais e ameaçou divulgar todas as comunicações do X com o tribunal para o público brasileiro ver. No mês passado, Musk promoveu desafiar as ordens do tribunal assim que os funcionários X estivessem em um lugar seguro. O juiz da Suprema Corte Federal, por trás do expulgo da censura, Alexandre Moraes, incluiu Musk na investigação. A fragante conduta de obstrução de justiça brasileira e incitação ao crime, ameaça pública, desobediência e a ordens judiciais e a futura falta de cooperação da plataforma são fatos de respeito à soberania do Brasil e reforçam a ligação da instrumentalização criminosa e intencional das atividades. Primeira tweet, escreveu Moraes em uma ordem judicial. FBI não respondeu meditamente o pedido do comentário do Daily Wire. Então, o Daily Wire também faz um pedido. Então, nós temos aqui uma carta, uma carta enviada pelo Jim Jordan para a diretoria do FBI para mandar todos os documentos explicando o envolvimento do FBI com o governo brasileiro. Explicando por que que o FBI se juntou a um governo totalitário para censurar pessoas, para tirar pessoas de plataformas, para calar pessoas. Isso tudo sendo investigado nesse momento. Muitas pessoas achavam que tudo tinha parado, que não ia ter mais nada. Pessoal, o negócio está pegando e mais uma vez eu peço para todos vocês brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, entre em contato com o seu deputado. Pegue a carta aí do Jordan, manda para o seu deputado para que ele entenda o que está acontecendo no Brasil. Precisamos salvar o Brasil. Queremos que o Brasil volte a ser uma democracia. Precisamos mostrar. Fábio, o que pode acontecer? Bom, várias coisas podem acontecer. Nós estamos vendo que, por exemplo, eu não sei se você reparou, o Alexandre Moraes, ele começa a mudar o seu jeito. O Alexandre Moraes, ele começa a tentar mudar a sua imagem. Ele começa a colocar uma imagem de que ele é menos ditador. É como se ele estivesse tentando consertar a sua própria imagem. Ele está tentando consertar essa imagem que ele tem. Xandão tenta nova imagem menos autoritária. aí ele consegue liberar o Moro, ele consegue soltar alguns prisioneiros, ele consegue fazer uns julgamentos que aparentemente ele é muito bom juiz. Então, isso tudo, com certeza, tem a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos. A polícia, o FBI, recebeu uma intimação. eles têm que responder até o 4 de julho. Eles vão ter que responder. E botou até a hora, 17 horas do dia 4. Não é isso que eu li aqui? 17 horas do dia 4? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 17 horas do dia 4 de julho. Então, até o dia 4 de julho, eles terão de responder, botar os documentos, o porquê que eles estão por trás dessas atitudes do Lula, essas atitudes do Alexandre de Moraes, essas atitudes de censura que nós estamos vendo no nosso Brasil. Então, acho que isso aqui é uma bomba, pessoal. Isso aqui é uma bomba. Nunca da história no Brasil nós tivemos o Congresso americano trabalhando. Lembrando a você que uma congressista americana está pedindo o cancelamento do passaporte do Alexandre de Moraes. E agora, o outro congressista que não estava junto àquele, já é um outro, um terceiro forte, chegando, agora ele quer saber do FBI todos os documentos de desenvolvimento dele com o Alexandre de Moraes e com o Brasil. Então, meu amigo, olha que tem muita coisa acontecendo. Imagina o desespero do Alexandre de Moraes e o desespero da esquerda brasileira. Porque a esquerda nunca conseguiu fazer com que o Congresso americano prestasse atenção neles. A esquerda nunca conseguiu levar a atenção do Congresso americano. Eles nunca conseguiram uma pauta nos Estados Unidos. Eles nunca conseguiram. Sempre tentaram, nunca conseguiram. A direita veio e fez. Graças a cada um de vocês. Graças a cada um de vocês, a direita conseguiu penetrar aqui nos Estados Unidos e começou a preocupação de ver um dos países mais importantes, o país mais importante da América do Sul indo para o comunismo, indo, se tornando uma ditadura. Como eu falo para você, o Brasil é uma democracia híbrida. Existem alguns pontos que aparentemente é uma democracia, existem outros pontos que aparentemente é uma ditadura. Então, tem pontos dos dois lados. O que é uma democracia híbrida? Exatamente. um pouquinho de cada coisa não é nenhuma democracia, nenhuma ditadura ainda. Está no meio, está caminhando para uma ditadura e os Estados Unidos não pode ter um comunismo no Brasil. Isso não vai aceitar, não vai ficar assim. Nós precisamos salvar o Brasil. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Daqui a pouquinho eu vou botar um outro vídeo mostrando a vocês sobre essa situação onde o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, Gustavo Geyer e o Nicolas estavam presentes num podcast aqui nos Estados Unidos. Muito bom. Poucas pessoas assistiram. Então, eu vou tentar botar para que você assista. Tá bom? E também vamos falar mais e mais do Xandão e Companhia. Deus abençoe a todos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.